E aí Brasil e galera do mundo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Ferreira, sou preparador vocal e hoje eu vim dar mais umas diquinhas pra vocês. Se você ainda não assistiu o último vídeo, é muito importante que você assista pra que você consiga entender e aproveitar muito mais isso daqui, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo por algum lugar aqui e também vou deixar ele na descrição. E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar todas as minhas redes sociais pra que você me siga e que a gente consiga trocar muitas conversas e que a gente consiga conversar e que vocês consigam tirar suas dúvidas comigo, tá bom? Eu vou dar dica pra vocês, pra ajudar vocês a gravarem vídeo para alguma seleção ou pra alguma audição. Gente, o que acontece? Hoje, pra maioria das audições de musical e pra muitas seleções de cantores, eles pedem um vídeo. Por que que eles pedem esse vídeo? Porque poupa muito tempo da produção, né? Pra você não ter que ir lá, antes a gente, né? Antes essa primeira fase, essa primeira triagem, era currículo e foto. Aí a gente fazia uma triagenzinha e depois chamava as pessoas. Hoje em dia, além da foto e do currículo, a gente já aproveita pra mandar o vídeo e a gente já consegue ouvir essa pessoa cantando, a gente já conhece a voz dessa pessoa. Então poupa muito tempo das produções. Então é muito legal que você tenha um material com qualidade pra que você consiga enviar pras audições. Então eu vou dar algumas diquinhas pra caso você já tenha, pra que você renove quando for renovar isso, ou se você não tem, pra que você consiga fazer isso o melhor possível. Primeiro passo pra vocês. Se não é pedido, e se a audição é pra um musical, por exemplo, o ideal é que você não toque. O ideal é que você tenha um playback, né? Uma base ali. Ou se não, você chame um instrumentista, um pianista no caso, pra tocar pra vocês. Porque só se for pedido, assim, ó, grave um vídeo tocando violão. Fora isso, tá? Não. Fora isso, o vídeo é você cantando, ok? Não é pra ter vídeo seu tocando e cantando. Agora, pra um The Voice, pra um X-Factor, pra algum outro tipo, acho que até funciona e até rola. É legal. As bases, né? Essas bases, esses instrumentais, esses playbacks, vocês conseguem achar que no próprio YouTube, alguns com muita qualidade, que são legais pra vocês usarem. Mas, caso não tenha, tem alguns sites, por exemplo, o Karaoke Version, que é um site ótimo, só que já é pago. E o próprio iTunes, você consegue comprar algumas bases também. Feito isso, com base escolhida, né? Música escolhida, você precisa do quê? O que eu acho legal pra um vídeo desse tipo? Acho que é legal uma parede lisa. Essa parede, por exemplo, aqui, ó, ela tem bastante informação. Ela não seria tão legal. No último caso, vai assim mesmo. Mas, em geral, todo mundo tem uma parede branca, né? Uma parede lisa, pelo menos, em casa, né? Não precisa ser branca. Mas, se ela já for lisa, já ajuda. E é importante que o vídeo de vocês tenha uma qualidade legal de imagem, pra que a gente consiga ver vocês. Então, aproveitem a luz. Eu uso Lightbox. Em geral, as pessoas não costumam ter Lightbox em casa. Se você tem Lightbox, você tem luz, maravilha! Agora, se você não tem, é melhor que você grave durante o dia, né? Que daí você aproveita a luz do sol. Ou, se não, você pode usar, por exemplo, algumas luminárias. Você consegue, por exemplo, aquela luminária vermelha ali, ó, eu posso tirar aquela cúpula dela e fica só a lâmpada. Então, você pode ir aproveitando essas luminárias que você tem na sua casa como luz pra você mesmo. E também, gente, o que vocês conseguem achar é uns soquetes que você rosqueia a lâmpada e liga direto na tomada, né? Então, você consegue prender numa extensão, enfim. Você consegue ir dando um jeitinho pra que tenha luz, pra que a gente consiga ver você com bastante qualidade e com bastante nitidez. Porque a gente quer ver vocês. Quando eu falei da luz, eu falei pra vocês gravarem de dia. Conheça muito o espaço onde vocês forem gravar, tá bom? Às vezes faz muito barulho durante o dia. Então, aí você fala assim, olha, eu só consigo fazer isso mesmo de noite porque durante o dia é muito barulho. Ou se não, por exemplo, vocês podem pensar em gravar no final de semana. Dependendo de onde você mora, talvez o final de semana seja mais tranquilo. Ou se não, você grava na casa de um amigo. Não podemos deixar de falar. A da roupa, né? É importante que a roupa de vocês também não tenha muita informação. O foco é em você, ok? Essa minha camiseta, por exemplo, ela é cheia de estampa. Ela é toda estampada, ó. Eu não iria pra uma audição com ela. Ou não gravaria um vídeo, tá bom? A camiseta lisa é bem recomendada. É muito comum vocês verem em vídeo, em filmes, essas coisas. Em audição, as pessoas estarem todas de preto, tá? Então, quando vocês forem gravar um vídeo, tenta deixar o foco bastante em vocês. Então, tenta neutralizar um pouco essa roupa. Como a gente tá falando de você, que a gente quer ver você, dependendo da luz, a luz pode deixar a sua pele um pouco oleosa, né? Então, é legal você passar um primer, você passar uma base incolor. Agora, se você não tiver nenhuma dessas coisas, você pode só lavar o rosto, que já dá uma grande ajuda. Então, beleza, né? Arrumou a parede, colocou a roupa, arrumou a luz, deixou a carinha bonita. O que é importante pra um vídeo de seleção de cantores? É bem provável que você mande uma foto de rosto de cor. Então, nesse vídeo seu cantando, a gente quer muito conhecer você. Então, não é legal você gravar um vídeo muito longe, tipo, sabe? Aqui você não vai estar me vendo. Que você esteja numa distância, que dê pra te ver, né? Que você fique mais perto da câmera. Às vezes, as pessoas deixam o corte muito grande, né? Ela quer pegar o corpo inteiro. Se você pegar, assim, ó, mesmo, da cintura pra cima, já tá ótimo. O mais importante é que a gente consiga ver você. Essa é uma dica sobre o corte, de como vocês vão deixar o ângulo dessa câmera, tá bom? A minha próxima dica é em relação ao áudio. Como vocês estão fazendo uma seleção pra cantor, é importante que o áudio seja bom, né? Que o áudio seja legal. O que eu recomendo pra vocês? Que vocês usem pelo menos dois equipamentos. Um pra captar a imagem, e o outro pra captar o áudio. Então, por exemplo, nesse vídeo que eu tô gravando com vocês, eu tô usando uma câmera pra captar a imagem, e tô usando o meu celular pra captar o áudio. Então, vocês estão me ouvindo aqui. Porque o que acontece? Às vezes, dependendo de como você for gravar, você fica muito longe da câmera, né? E daí, o som não vai ficar tão legal. Então, você tendo um outro equipamento pra captar o áudio, vai ajudar muito. Então, voltando ao uso do playback, você achou lá e tal, achou um playback bom, pegou. Então, você vai precisar de uma caixinha de som. Aí, o que é legal vocês pensarem? Em deixar essa caixinha de som na mesma distância que vocês. Então, vocês vão ter que regular, né? O volume dessa caixinha de som em relação a vocês cantando. Pra que o instrumental não fique muito mais alto que a sua voz, nem que a sua voz fique muito mais alta que o instrumental. Quanto mais vocês conseguirem regular isso, melhor vai ser o áudio de vocês. Então, pensem em deixar essa caixinha de som num lugar estratégico em relação ao equipamento de vocês que vai estar gravando esse áudio. Ah, e vamos pensar que a caixinha de som tem que ser uma caixinha de som legal, que tem um som legal. Pra que, né, você não perca na qualidade do áudio por conta de uma caixinha ruim. As dicas de gravação que eu tenho é essas. Aí, eu vou dar só mais umas diquinhas pra quando você for finalizar esse vídeo. Então, você finalizou o vídeo? É importante que você corte o começo e o final dele. Pra que não fique você indo lá na câmera, sabe? Pegando a câmera e depois desligando a câmera. Então, você vai recortar essas barbinhas, né? E, se a música tiver uma introdução muito grande, corta essa introdução também, deixa ela menorzinha, pra que a gente não fique tanto tempo ouvindo a introdução, porque senão a gente vai ter que ficar arrastando. Então, se vocês conseguirem cortar, deixar essa introdução menor, já vai facilitar muito o trabalho de quem estiver assistindo e isso já é muito bom, ok? Gente, essas são as dicas de hoje, auxiliando vocês nessa gravação pra vocês enviarem material de vocês pra seleções e audições. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários pra eu responder nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar minhas redes sociais também, assim a gente consegue manter a nossa relação mais próxima e a gente consegue conversar melhor. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por estarem até aqui. Eu gosto muito de vocês, gosto muito de poder compartilhar essas informações com vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo!